Baile lotadão, cheio de vilão, várias te querendo, chamando sua atenção Ah, não porza não, tá nas condições, vou chegar xingando, não tiro satisfações Traz amante cheia de marra, eu vi mostrar o meu lema Tu tá latindo muito, vem falar na minha cara Tás vagabunda do caralho, mexe com o meu macho Tenta dentro da sua mamada que eu vou te deixar arrasado Vou chegar xingando, não tiro satisfações Mexe com o meu macho, essas vagabundas do caralho Mexe com o meu macho, essas vagabundas do caralho Mexe com o meu macho, essas vagabundas do caralho Mexe com o meu macho, essas vagabundas do caralho Hoje que nós sair Vou te conquistar sentando te chamo de pai E como? Te chamo de pai Hoje que nós sair Vou te conquistar sentando te chamo de pai E como te chamo de pai Eu sou bandida, milionária Que não precisa roubar Só pra eu te dar Eles querem me bancar Só pra eu te dar Eles querem me bancar Só pra eu te dar Eles querem me bancar Tô bandida, milionária Que não precisa roubar Eu sou bandida, milionária Que não precisa roubar DJ Bita, DJ DR Desses caras Eu sou fã Quem tá passando é Topa do Gordão É Topa do Gordão, caralho É Topa do Gordão É Topa do Gordão É Topa do Gordão Quando o PH chega Eu lanço no Youtube e fudeu